Olá Pico, bom dia, como é que é? Está tudo rígido, com uma laça ou não? Já sabem que nós, quando íamos à Motobox, das duas zumbas, ouvimos fazer motas e experimentar motas. Experimentamos a AMZ, o vídeo que vocês viram anteriormente, uma mota espetacular, que eu recomendo a quem começa agora a tirar a carta de função, depois de tirar a carta de função. É uma mota excelente, como foi a minha, de 40 mil tonelos nela, agora, temos uma mota de 12 segmentos, já fizemos o test drive, que o meu amigo fez a apresentação da carta de win normal, e agora estamos aqui à carta de win Adventure Sport, isto, eu tive de fazer o teste dos baixinhos, antes de me sentar nela, antes de ter conduzido, porque estava com receia de, não é, patinho, mas não, por acaso, chego ao céu, e estou tranquilo. Maltinho, vou deixar, para quem sabe, a mota é linda, linda de mover, eu mesmo nesta a mota com as três maldas, e com tudo o que ela tem, e com o avião. Portanto, mais ou menos obrigado a Motobox, por nos dar, esta honra, mais uma vez, estamos numa casa onde gostamos, e estamos em casa, e em família. E vou passar aqui a palavra a Miguel, dá bem logo, abraços, e depois da intro, vamos ver o Miguel. Até já. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, então, Caminhos, e antes de mais, muito obrigado ao Pedro, então, pelo privilégio de poder, então, vir testar e demonstrar uma mota nossa. Hoje, falando-nos da Aves que eu tenho ido à Adventure Sport, o novo modelo de 2021. Esta, comparativamente ao modelo anterior, vem agora, então, com mais motor, não passa a ser um motor de 1100, passa a ter 71 cabalos, em vez dos 95 cabalos anteriores. Obviamente, o motor Euro 5, com todas as normas e requisitos assim obrigatórias. Mas, nesta versão Adventure Sport, esta mota, vem aqui, obviamente, com unhas características superiores à versão Standard, porque existe a versão Standard, que já foi testada, então, pelo caminho, e agora a versão Adventure Sport. Esta versão Adventure Sport, destaca-se por ter depósito maior, um depósito de 25 litros, face ao depósito de 19 litros, tem suspensões eletrónicas, portanto, à frente e atrás, e com vários modos de ajustes, desde pré-carga e amortecimento. Vem também com estes faróis de iluminação em curva. Estes faróis têm três intensidades, que quanto mais inclinamos, mais iluminam o interior da curva. Obviamente, em uma segurança adicional a este tipo de moda. Já que estamos aqui na parte da frente, as jantes, esta jantes face à jante da versão normal. Isto é uma jante de tubeless, por isso é que os raios estão pela parte de fora da roda. Portanto, é uma jante de tubeless. A versão Standard é a Tube Type, portanto, é de câmara bar. O vidro, é um vidro revelável em altura. Portanto, ele tem vários pontos de ajuste. Vem logo com o vidro maior. E podendo, também de uma forma bastante fácil, elevá-lo. O banco, relativamente ao banco, o banco, portanto na versão normal como nesta versão, ele tem duas alturas. Portanto, esta moto tem ou 87 ou 85 cm de altura ao solo. podendo, o utilizador, ajustá-lo, então, nestes dois tamanhos. Esta versão já está na posição mais baixa. O que podemos falar mais? No caso da Africa Plin, ela ganhou o Cruze Control. Também era uma coisa que nos explodiu muito. Ao ponto, este tipo de modas, mais de estrada para viagem. Provavelmente o Cruze Control é uma função muito importante. Nesta versão, também vem de série com punhos aquecidos. Faz parte da moda. Tem os defletores maiores, também, para maior conforto. E claro, traz este novíssimo panel, agora LCD, com touchscreen, podendo emparelhar o telemóvel. Agora, em termos de software, esta moto já está atualizada. Bem, as primeiras versões traziam o Apple CarPlay e agora, também, a possibilidade do Android Auto. Portanto, podemos emparelhar o telemóvel via Bluetooth ou via cabo. Se for ligado com o cabo, ficam disponíveis as aplicações do telemóvel. Portanto, basicamente, as aplicações, o telemóvel é espelhado para este ecrã, podendo ficar, então, com as aplicações tradicionais de telemóvel, desde GPS, música, tudo e mais alguma coisa. E passa a ser tudo porto a descrime, portanto, nesse ecrã, podendo ficar, depois, com o velocímetro e velocidade engrenada e alguns detalhes de quilómetros no ecrã inferior. Mas, ela de série também traz tomada de isqueiro, traz a tomada USB, também, para poder emparelhar, então, o telemóvel e carregá-lo. Também, é essa possibilidade. E agora, é só mesmo experimentando. Ok. E ter o feedback, obviamente, aqui do nosso amigo Pedro. Opa! Vamos conhecer, depois, também, dos acessórios. Ela tem uma série de acessórios disponíveis. Os acessórios, não é? Os pisca, já sabemos como é que é. Este tanque é brutal. 25 litros, não é? Espetacular. A moto tem um perfil absolutamente inacreditável. aquela janta dourada. Exatamente. Este respeito imponente, mas é uma moto muito fácil. Qual é o peso que tem, Miguel? Ela, obviamente, de depósitos cheios, são cerca de 238 quilômetros. Não, pá! Não foge àquilo que é o normal. Normal. Ela existe em versão queixa manual ou queixa automática. Esta é... No caso, esta é uma queixa manual. Ok. Sim, vamos testar. Mas, apesar de ser uma moto imponente, não é muito fácil de... Esta frente é qualquer coisa. É muito bonita. Estes faróis redondos. A moto é extraordinariamente bonita. Muito, muito bonita mesmo. Oh, maltinha! Aqui fica um panorama da... Africa Twin Adventure Sports. Quem se sabe a próxima moto do caminho? Não sabemos, não é? Ah, vamos fazer... Antes, se fosse minha, uma top case, as malas laterais, logo, de origem, e os faróis auxiliares. Não é? Era o que eu punha. De resto, não punha mais nada. Aliás, também não há mais nada para pôr. Sim, ela... Porque a moto já tem tudo. É uma matéria, que é tudo sério, tudo, tudo... Nada disso é opcional. Pronto, nós, obviamente, também não falamos, mas ela tem, claramente, mapas de condução, modo de... Sim, 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 claro, 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 claro. Nada disso é opcional, isto é um pouco mais, e como disse bem, um pouco mais há de opcionalidade. Ô Miguel, preços desta moto? Preços. A versão de queixa manual para 18, 18 mil e 50. Já com tudo, ou mais documentação? Mais de deslocalização e matrícula. E depois temos a queixa automática, a partir dos 19. São cerca mais mil euros para a versão... Claro, não foge àquilo que é as motas da concorrência, não é? Sim. Aquilo que são os preços das motas da concorrência para este segmento. E depois é uma mota mítica, afscatuine, e com... Esta versão tricoloura é... Para mim é a mais bonita. E a preta. Maltinha, agora vamos para a estrada, ok? A ver como é que eu me saio com isto. Um grande abraço a todos e até já. Fui. Miguel, muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Até à próxima oportunidade. Obrigado, Miguel. Obrigado. Obrigado por tudo. Oh, maltinha. Já estamos então aqui na Africa Twin. Big Tank. Ok? Vamos só fazer aqui um frontback muito rápido. Opa, a mota tem tudo e mais alguma coisa, não é? A janta, espetacular. Opa, olhem para este farol brutal. A mota é lindíssima, ok? Estes guarda-mãos branquinhos, piscas, protetores do motor. Opa, já está mais relaxadinho aqui o banco. Estas posições, é aqui que se manobra, ok? Na pré-carga, aqui, temos aqui o mais baixo, depois o médio e o mais alto. Opa, a mota está fantástica. Portanto, este, esta, esta mota, é qualquer coisa, não sei o que vos diga. Vamos testar, está bem? Maltinha, até já. Vamos lá. Portanto, o descanso é muito maior. Agora vamos lá. Ainda está vermelho. Centro de gravidade é diferente da ANC. Não se esqueçam que é uma Adventure Sports. Portanto, é a mota mais alta que eu já conduzi até hoje, mais alta e maior. Nunca tinha conduzido uma mota tão grande. Portanto, estou aqui um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, aquegaçado. Como eu costumo a dizer, mas tranquilo. Pá, a mota é mesmo muito alta, mesmo. Está no mais baixo, não está, mano? Está. Tem só o vento direito, não tem? Tem, tem. Posição ao chão, tranquilo. Vamos lá então à estrada. Posição ao chão, muito tranquilo. Pá, realmente... A proteção do vidro é muito diferente do DNC, não é? O motor já o tínhamos testado antes na versão normal, na versão standard, não é? Os travões muito bons. Em termos de caixa, igualmente, igualmente macias. Pá, gosto, gosto muito da mota. Pá, é um queijeirão. Mas depois, em condução, é... Pá, ó, uma mão já. Pá, já estou aqui tranquilo. Pá, opá, a mota é maneirinha, não é nada pesadona. Claro que, parada é muito mais pesada do que a DNC. Isto anda mal, isto anda muito. Posso-vos dizer que, como disse há bocado, é a mota mais pesada e maior que eu já a conduzi até hoje. Mas estou a gostar da experiência, muito mesmo. Uma experiência fantástica. A mota é extremamente equilibrada. Não é aquele cajeirãozão que nós vemos, não é? Nas fotografias e olhamos para a mota e sentimos que realmente a mota é muito grande. Opá, encaixa-se bem um gajo aqui, ok? Ou bem encaixado, está bem? Ou aqui... A mota anda muito bem. Em termos de mudanças, elas entram mesmo muito bem, malta. Opá, muito macia, gosto muito. Mais uma mota com o selo de aprovação do caminho, sem dúvida, absolutamente nenhuma, pessoal. Ok? Sempre tranquilo, sempre a olhar para a estrada, para quem entra, para quem sai, ok? Se, agora aquela questão, comprava esta mota, agora depois de estar a conduzir, opá, para o meu uso diário, se calhar não. Porque é uma mota mais pesada, é uma mota que me vai cansar com o tempo, eu estou a ver a furar a trânsito com esta mota, opá, ok? Já não posso furar a trânsito com o furo com a Tracer, porque ela é muito mais larga, se calhar até nem é. Parece, é maior, mas em termos de largura a Tracer é bastante larga, não é? Não parece muito mais larga do que a Tracer. Como é que está, pessoal? Isto é um fator psicológico e esse fator psicológico conta muito, ok? Muitas vezes nós achamos que as motas que são todas iguais e não são, ok? E o fator emocional, quando vamos para cima de uma mota, eu era um bocadinho assim, opá, desculpa, ó amigo, ficou pequena buzina. Eu era um bocadinho assim, eu era um bocadinho emocional, tinha medo, agora já não. Tenho algum, mas já sou mais estrutural. Vamos furar aqui, aliada para Viana. Vamos ver a mota a curvar. Pá, curva bem. Curva mais um bocadinho. Pá, porreira. Deitar a motinha, deitar não, vamos deitar a mota, mas curva bem, curva bem, o senhor. Não, está fixe, fixe, muito fixe. Agora vamos até a aceleração, malta. Vamos lá, olhamos. Vá cá, gosto, 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 gosto. Like, like, like. Agora lá está. A proteção da aerodinâmica do vidro é uma grande diferença, não é? Mas, para a utilização diária, para a minha utilização diária, não sei se era mais adequada. Então, a perceber, pessoal, a NC que eu fomentei, que vocês viram no último vídeo, é uma mota muito mais equilibrada. Para uma utilização diária, esta, além de vestar mais, além de ser maior para furar o trânsito, o que nos permite, logicamente, uma fiabilidade e, opá, e uma rapidez no trajeto de casa a trabalho, trabalho a casa. Mas, efetivamente, a mota, opá, estou a gostar e acredita que gosto bem mais do que a versão normal, claro. Vamos em quinta. Aqui não vou acelerar muito, porque há por aí radares, opá, e eu não quero ser congratulado com um prémio, como é evidente, não é? Ainda não me habituei aqui aos piscas, mas eu acho que é porque já estou com fé aqui. É diferente da minha Tracer. Maltinha, vamos ver de pé, como é que isto se pode. Claro, a mota foi feita para andar de pé, não é? Isto é um off-road. É uma mota, é uma mota fora de estrada. A mota de pé está no zoom com fome espetacular. Porque as peseiras já são próprias para isto, não é? Mas eu vou aqui tranquilo, como você pode ver. Muito tranquilo mesmo, ok? E depois, e vou acelerar. E, sem tanto, a mota é brutal. Vamos passar agora aqui este, este, Oi? Tói, não há nada, nada, nada. Sabem o quê? Não se sente nada à suspensão. É extremamente confortável. Muito mesmo. Fantástico. Fantástico, malta. Outra vez aqui. Tói, ó. Eu vou acelerar, malta. Tranquilo. Na mota, tranquilo. A mota conduz muitíssimo bem. É brutal, ok? Malta, outra vez a pintar. Esta mota, com certeza, que oferece o selo de aprovação do caminho, sem, sem, sem qualquer dúvida. Ok, malta? Sem qualquer dúvida. O selo de aprovação do caminho está nesta mota também. Tal como estava na ANC. Agora, epá, para a minha utilização, eu, se calhar, e também, preço de qualidade, a mota custa 19 mil euros, como o Miguel disse, não é? Quer dizer, a ANC deve andar à volta dos 8 mil e tal, 9 mil, não é? Pessoal, atenção, estamos a falar de três, quase três ANCs, não é? É possível ver isso, que é uma diferença brutal. Estamos a falar de quase três ANCs, pessoal, ok? Vamos virar para aqui. Podíamos ir para ali por dentro, mas vamos fazer por um bocadinho de estrada também. A curvar, excelente. Gosto. Gosto muito desta moto a curvar. Aliás, agora reparem, malta, uma curva mais fechadinha e a moto curva, que é um espetáculo. Cuidado, esta entrada, normalmente acontece o que está a acontecer agora. Os trabões, muito bons. Cuidado com esta entrada, pessoal, outra vez a ruzinhar, a Fónix. Esta entrada é muito perigosa, porque quem bem dá a 28, não dá conta que muitas vezes há trânsito, e depois podemos ir ao chão, desnecessariamente. Oh, malta, estou simplesmente a adorar. Espetacular. A moto é brutal. Tem um torque muito interessante. Portanto, já tem 1.100 de cilindrada, não é? 101 cv. Penso eu, 101 ou 105, não tenho a certeza. O Miguel se explicou no vídeo da apresentação. Oh pá, a moto é extremamente bonita, mas como vos digo, não sei se comprava esta moto para mim, porque, oh pá, é muito grande. Estão a perceber, pessoal? Oh pá, a minha utilização diária, casa, trabalho, trabalho e casa, é muito grande. E não a acho, sinceramente, com toda a legitimidade, o motovlog é para isto mesmo, é para fazer um test drive, eu não estou a fazer uma review, estou a fazer um test drive, aquilo que eu acho, na ótica do utilizador, atenção, eu posso ser um potencial comportador desta moto, não é? E eu não a acho tão confortável nas costas do que a ANC. A ANC achei extremamente confortável. Ah pá, não sei, talvez os braços, a moto ia ser maior, os braços também, mas as costas. Numa viagem longa nesta moto, com esta posição, provavelmente, ia ser mais desconfortável. O que quer dizer que muito, muito, logicamente, esta moto, se calhar, a versão normal seria a mais indicada, digo eu, digo eu, mas isto sou eu a falar e, se calhar, a falar mal, não é? Vamos a fazer um puxo que pra aqui, a vez não deixou entrar, deixou se licenhar. Ok, já estamos. O escape, o escape zorro é brutal, não é? Adoro. Este som é qualquer coisa. Posição ao chão, como vos digo, é tranquilo. Meto os dois pés no chão de forma muito tranquila, não é? Vamos para virar para aqui, olha, parece que bateram aqui, não é nada bom, isto é que não é nada bom, um acidente é que é uma chatice. Opá, gosto, 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 gosto sim senhor, está mais do que aprovada a Africa Twin Adventure Sport, como eu digo, a moto mais alta e maior que eu já experimentei até hoje, não, maior talvez se tivesse sido a Nikken, mas mais alta foi esta, sem dúvida. Opá, é uma moto para quem gosta de turismo, olha, um abraço ao meu amigo António Madeira, que tem uma igual a esta, é a antiga, mas um grande abraço para ele, meu amigo, olha, fiz o test drive, era uma moto que eu comprava, opá, se calhar, eu até comprava, mas para a direção diária, estão a perceber, se calhar tenho um bocado mais de receio, opá, porque me parece uma moto muito grande, percebem, para furar trânsito, etc, opá, não é muito maneirinha, quer dizer, esta é a minha observação, mas esta moto também não é feita para isso, ok pessoal, é preciso ter em conta, lá está, que quem compra uma moto, tem que ver que as motas são feitas para o que são, esta moto é uma moto para passeios, uma moto de turismo, turismo, quer dizer, uma moto de turismo, sim, não é uma grande turismo, é uma moto que dá para fazer turismo, opá, mas é uma fora de estrada, é uma moto para fazer uns estradões, opá, pronto, é para o que é, ok, não é uma moto para fazer casa de trabalho, trabalho de casa como eu faço, digo eu, digo eu, se calhar estarei enganado, opá, se calhar estarei, é uma questão de me investarem a motobox, a mota, durante uma semana, estou brincando, e, opá, e depois ver, não é, depois ver se realmente serve ou não serve, está bem maltinha, portanto, vamos encostar aqui, ok, mando-vos aqui um grande abraço, ok malta, até à próxima pessoal, e fui, tchauzinho malta, tchau tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho